Então gente, esse é meu amigo Alexandre, publicitário, e a defesa dele, ele fez mestrado, a gente foi colega em algumas disciplinas e eu achei muito bacana o trabalho que ele desenvolveu, que foi em torno dos personagens da saga Star Wars, que é uma saga bem interessante de tu abordar na redação, inclusive ela já foi abordada, depois eu vou mostrar pra vocês, depois da fala do Alexandre, como ela foi abordada. E, como sempre nas aulas de sábado, eu convido pessoas pra falar sobre suas pesquisas e pra aumentar o repertório de vocês, e tô ficando muito feliz que a galera tá aceitando o convite e tá vindo falar aqui pra vocês no sábado que é o projeto das nossas aulas grátis de redação. Então, quando vocês quiserem intervir, coloquem no bate-papo aqui, ou abram o microfone de vocês, se quiserem abrir a câmera também, pra gente não ficar olhando pros quadradinhos pretos, fiquem bem à vontade, tá bom? É triste, né? É, parece que, não sei, cara, é estranho. A Carliara botou, boa tarde, boa tarde, gente. Então, olha só, a palavra é tua, Alexandre, fica à vontade. Obrigado, Rodrigo. Cara, agradeço o convite. A gente já tava falando há um tempinho, né? Algumas semanas atrás, assim. E, cara, primeiro, espero que eu possa contribuir com alguma coisa, né? Mas, cara, falar sobre Star Wars pra mim é sempre um prazer, né? Ainda mais sobre a minha pesquisa, assim, que é um trabalho, cara, bastante... Bom, o Rodrigo já fez, já passou por isso, é bastante doloroso, assim, é muito prazeroso, é muito legal, mas é bem complicado, assim. Mas, quando a gente vê pronto, assim, é muito legal. Sensação é muito boa, assim. Então, é sempre legal a gente poder retomar algumas coisas, assim, e, enfim, como eu disse, falar sobre Star Wars, contribuir e tudo mais. Bom, antes de mais nada, assim, o que me levou... Bom, eu sou o Alexandre, né? Sou o Alexandre Kirsten, sou aqui de Santa Cruz. Não sei se vocês são daqui também. Eu penso que acho que pode ser bem um papo, né? Bem uma conversa, assim. Vamos ir trocando. E me formei aqui na Unisq, em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Eu trabalho na área de Comunicação, né? Na área de Publicidade, mais especificamente. E aí, depois de um tempo, eu sempre pensei, cara, eu quero fazer mestrado, quero... Gosto da carreira acadêmica, assim, né? De pesquisas acadêmicas e tudo mais. E, então, eu acabei entrando no Programa de Paz-Graduação em Letras, aqui da Unisq, também. Só que eu sempre tive uma espécie de... Eu lembro que eu sempre comentava com o Rodrigo sobre isso, assim. De um pouco da versão da academia que fica produzindo conteúdo somente para a própria academia, sabe? Porque eu acho que tem tanto conhecimento, tem tanta gente que faz pesquisa tão legal e acaba ficando falando sempre para as mesmas pessoas dentro de uma única bolha. E esse conhecimento, essas coisas que são faladas, textos e tudo mais, não são compartilhados com a comunidade no geral, sabe? Com a sociedade no geral. E é exatamente por isso que eu resolvi estudar sobre Star Wars, sabe? Eu resolvi ir para o espaço, resolvi ir para a ficção científica para falar sobre a vida real. Porque eu acho que Star Wars é uma narrativa que tem um poder muito forte sobre a nossa vida, assim. Sobre alguém que já estava falando, né? Do Guardiões da Galáxia, alguma coisa nesse sentido. E Star Wars talvez seja o primeiro grande blockbuster que a gente tem hoje, né? Foi, né? Porque Star Wars, os primeiros filmes são da década de 70, né? Então, bastante antigo, assim, 40 anos de saga. E é incrível a potência e o poder que... A força, talvez para fazer uma referência, a força de Star Wars no mundo que a gente vive, né? A gente pode até não ter visto o filme, mas a gente reconhece alguns dos elementos da saga. Seja o Darth Vader, seja, sei lá, algum personagem específico, né? O Darth Vader, o Han Solo, uma nave ou até um sabre de luz. Eventualmente, a gente pode não ter visto o filme, não ter acesso à narrativa em si. Mas algum elemento, a gente já teve contato, já teve acesso e tudo mais. Tem alguns autores que falam sobre isso, né? Da importância de Star Wars. Poxa, em 2015, quando saiu o primeiro filme dessa última trilogia, da trilogia mais recente, o próprio Barack Obama, que era presidente dos Estados Unidos na época, ele terminou uma conferência de imprensa falando cara, eu preciso terminar por aqui porque eu preciso assistir o novo Star Wars, tá? Então, para ver a relevância, né? A pessoa mais importante do mundo, digamos assim, né? Na época, né? O Obama. Citando o próprio filme, assim, numa conferência de imprensa, né? Então, cara, eu acho muito legal esse projeto do Rodrigo, cara. Porque, de certa forma, faz esse movimento, né? De trazer um pouco da academia para... Porque eu chamo de vida real, assim, porque às vezes a academia, ela parece que está fechada dentro de uma bolha, falando coisas e repetindo dogmas, enfim. E às vezes parece que não avança, parece que não cumpre aquele objetivo, né? De pesquisa, de realmente avançar um pouco, sabe? Do que a gente consegue trazer de novo e, principalmente, entender as mudanças do mundo, né? Eu acho que a gente está passando por períodos políticos e sociais bastante complicados. Muito porque, acredito eu, um dos motivos é porque teóricos, acadêmicos e tudo mais ficaram fechados dentro da própria bolha e acabaram não vendo o que estava acontecendo no mundo, sabe? E aí, quando acontecem algumas coisas, assim, que parecem... Nossa, que surpresa! Poxa, mas era, de repente, eu tinha que ver um pouco além, abrir um pouco da janela e ver como é que o mundo está acontecendo, né? Como é que as coisas estão passando, assim. Enfim, só esse preâmbulo eu queria fazer para agradecer o convite do Rodrigo, cara. Espero que eu possa contribuir de alguma forma, assim. Fiquei bem contente com o convite. Preparei alguns slides aqui, preparei alguma coisa adaptada à própria apresentação que eu fiz na minha defesa de dissertação. Ó, o Jai chegou aí, hein? Não sei, Rodrigo, acho que é isso. Posso compartilhar a tela aqui? O que é que tu acha? Pode, pode compartilhar. Fica à vontade, Eita. Daí os alunos vão intervindo assim como eles acharem necessário. Tá. Eu queria, primeiro, fazer uma pergunta. Todo mundo conhece Star Wars. Todo mundo já viu filmes. Quem não ama Star Wars, tá louco. Não, 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 não deve nem estar na conversa, não. Tô brincando. Eu olhei. Eu tenho uma história engraçada. Eu tenho uma história engraçada com um souvenir do Star Wars. Porque era carnaval, eu tava no cassino. E eu queria muito uma camiseta do Star Wars. Porque tem lá, né? Pra vender no barracão. E aí eu fui lá bem faceira pra achar minha camiseta. E não tinha camiseta, só tinha moletom. Um moletom preto, que é com as letras amarelas, assim, do... Que era do filme 6, né? O Despertar da Força. E aí eu digo... Ah, eu vou comprar esse moletom. Tava eu no carnaval, um óculos redondinho e escuro com moletom. Bem faceira. E outro dia, uma vez, achei na Riachuelo uma camiseta meio cinza com uma foto, assim, grandona da Millennium Falcon. Ah, foi outra que eu tive que pegar. Star Wars é uma paixão, tá louco? Legal. É incrível como a gente tem... Bom, o meu orientador, eu vou citar ele depois, o Rafael Guimarães. A gente gravava podcast sobre Star Wars, assim. Era muito legal à medida que os filmes iam saindo, assim. Ele também era viciado. Ele assistiu os primeiros no cinema, né? Não que eu esteja dizendo que o Rafael é um pouco velho, tá? De maneira alguma. Ele só é experiente. Ele viveu outra época, né? E aí ele comentava que ele via os filmes no cinema e tudo mais. Então, era muito legal, assim. Eu vou compartilhar aqui. Eu, quando assisti o Star Wars, eu não assisti na sequência que os filmes saíram, né? Eu assisti naquela sequência que eles falam da lógica, da história mesmo. Acho que é até melhor. Sim. É, existe... Tem as teorias de qual é a ordem de assistir o filme, né? É. Que é o 4, 5, 6, 1, 2, 3 e depois o 7, 8, 9. É, eu acho que foi nessa ordem. De 1 ou 9, hein? Eu vou prestar bastante atenção porque eu não sou um profundo conhecedor. Eu olhei os filmes, mas eu quero entender um pouco mais. Tá. Vocês veem minha tela? Vem tranquilo? Sim, dá pra enxergar. Daí, outra intervenção que eu preciso falar é o seguinte, cara. Vai ter spoiler, tá? Daí, tipo, é... Acho que é um pouco difícil falar, fazer essa análise sem... Não sei se eu pago um tipo de spoiler, assim, tá? Mas... Cara, todo mundo sabe que, na verdade, o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker, tá? Esse é o spoiler clássico, já. Então, tipo, o Star Wars, ele tá em meio a spoilers e não tem muito o que fazer, assim. Então, vamos lá. Na verdade... A minha pesquisa, assim, ela trata, ou ela pensa, Star Wars. E, na verdade, esse meu ponto de vista mesmo, assim, é entender Star Wars não somente como um filme ou como uma narrativa. Eu gosto de pesquisar bastante narrativos, assim. Mas com uma coisa um pouquinho mais profunda, como um mito. Como um mito moderno mesmo, assim. Exatamente porque quando... Deixa eu ver aqui. Aqui. Exatamente porque quando Star Wars é pensado pelo George Lucas, ele se baseou muito na jornada do herói, né? Não sei se vocês conhecem, já viram falar e tal. Então, é um termo até bastante difundido, assim, né? Pra escrita narrativa, né? E ele foi adaptado pro cinema por um cara chamado Christopher Vogler. E ele virou uma espécie de quase como uma fórmula de bolo, assim, sabe? Tu pega uma pitada de sal, tu pega algumas colheres de farinha, tu coloca um pouco de leite e aí sai uma obra aqui. Porque o Vogler, ele trabalhava como roteirista e como analista de roteiro pra Disney. Então, ele esteve envolvido em obras como, sei lá, Rei Leão, Toy Story, coisas assim. E ele usa, no livro dele, chamado A Jornada do Escritor, ele usa Star Wars como o grande modelo dessa jornada do herói, né? O que acontece é que, na verdade, essa jornada do herói, ela é difundida da obra de um cara chamado Joseph Campbell. Que ele escreve e ele cita um conceito chamado Monomito. Porque pro Campbell, esse cara, ele é um mitólogo, né? Ele estudava os mitos, ele acreditava que existia uma jornada padrão pra definição do mito fundante, do mito de origem do ser humano. Então, ele faz toda uma análise, todo um estudo sobre Jesus Cristo, sobre Buda, sobre mitos gregos. E ele vai entender que existe uma jornada padrão pra isso, né? Baseada, basicamente, em três pilares. Que é o pilar de separação, iniciação, separação e retorno. Então, no qual o herói, ele vai... Ele está em um mundo comum, ele precisa vencer algum tipo de peripécia, algum tipo de vilão, enfim. Pra isso, ele é chamado a uma aventura, ele segue essa aventura, ele consegue superar os desafios, né? Superar os problemas. E ele retorna ao mundo comum. Então, a grosso modo é mais ou menos isso, assim. E isso o cinema adaptou, bom, enfim, incansavelmente, né? Em diversas obras, assim. A gente vê muito nessas últimas obras de super-heróis, por exemplo, né? Essa questão, assim. E é muito louco, assim, como a gente consegue ver em vários filmes de Harry Potter, por exemplo. A saga Harry Potter, a gente consegue fazer uma leitura muito clara disso também. Avatar e por aí vai. E aí, o que me incomodava em Star Wars, me incomodava no sentido positivo, assim, de certa forma, é que esses novos filmes da saga, o 7, o 8 e o 9, né? Por exemplo, Despertar da Força, eles não seguiam esse padrão de jornada do herói clássico, assim, né? Tipo, de o herói, ele tá no mundo comum, ele é chamado Aventura e por aí vai. Eles bagunçavam um pouco isso, assim. Eu lembro que eu até falava com o meu orientador sobre isso, de, cara, eu não gostei desse filme, porque, não sei, eu acho que ele não tá avançando, que isso, que aquilo. E aí, ele começava a me provocar. Mas, cara, tu não acha que... Olha isso aqui, como é que ele não tá avançando? Olha os elementos do personagem aqui, olha isso. E a gente foi trocando sobre essas ideias, assim, né? E a gente passou a entender Star Wars. E aí, a hipótese da minha pesquisa é exatamente essa, de que talvez Star Wars, ele parte de um mito moderno com as primeiras trilogias, né? Dos episódios 4, 5, 6 e depois 1, 2 e 3. Como esse mito moderno, muito baseado em cima da jornada do herói, para, nesses novos filmes, ele poder ser visto como um mito pós-moderno. Principalmente pelo meio e pela era pós-moderna que a gente vive hoje, né? Balma, vida líquida e tudo mais, né? Onde as coisas, elas deixaram de ser sólidas, deixaram de ser inquestionáveis e passaram a ser muito mais fluidas, né? Passaram a ser muito mais heterogêneas e tal. Então, um breve preâmbulo da pesquisa é mais ou menos isso, assim, tá? Bom, eu sou o Alexandre Kirsch, né? O monitorador, como eu já citei, foi o Rafael Guimarães. Acho importante trazer aqui, né? Os créditos. Bom, isso aqui é basicamente o que eu já falei, né? A saga como justificativa de... Eu peço perdão, gente, pela questão estrutural, tá? Do projeto, mas é difícil a gente falar de uma pesquisa acadêmica sem trazer esses pontos, né? Porque elas são... Tem essas questões um pouco mais rígidas, assim. A gente não consegue desenvolver a pesquisa em si, né? Tipo, é importante ter algumas questões mais... De elementos mesmo de pesquisa, né? De metodologia e tudo mais. Mas qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, a gente pode ir falando, tá? Então, um pouco disso que eu já falei, né? Da saga ser muito baseada em cima dessa obra do Campbell, do monomito, né? Desse mito único. Só que o que a gente percebe é que, muito a partir desses novos filmes, há um rompimento disso. E é uma coisa relevante de se falar, é que o monomito, ele é muito maniqueísta, né? Ele é muito, assim, bem e mal. Então, tanto é que é a jornada do herói, né? Ou seja, a sensação da visão de herói de... Bom, o herói é o bonzinho e ele vai enfrentar os mauzinhos, né? Então, ele precisa vencer o mal. E aí, o que a gente percebe nesses filmes mais recentes, Star Wars, é uma ruptura dessa questão de bem e mal, né? Pra quem é fã aí dos Jedi, dos Sith, né? Porque nos filmes anteriores, os Jedi, eles são apresentados de uma maneira muito puritana, eles são bons e tal, e os Sith, eles são muito ruins, eles só fazem maldade e tudo mais. Só que nesses novos filmes, a gente vê que, poxa, os Sith, ou os condizentes ao Sith, né? A primeira ordem, ao império, cara, eles têm umas atitudes boas, assim. E, ao mesmo tempo, o pessoal da resistência, a gente vê, poxa, o pessoal da resistência mata pessoas, entendeu? Eles cometem atrocidades que são apresentadas nos filmes de uma maneira muito mais clara, né? E aí, o que acabou gerando como um problema de pesquisa é realmente entender como essa ruptura do que a gente entende dessas oposições binárias de bem e mal, de luz e sombra, de Jedi e Sith, que é, ou um polo, né? Sempre dois polos, sempre, digamos assim, uma oposição binária, que a gente chama de binarismo, né? Ou K.O.A., ou isso ou aquilo, ou preto ou branco, ou bem ou mal, a gente entende que há essa ruptura nesses filmes mais recentes da saga, onde não havia nos filmes anteriores, né? Era alguma coisa, eram fronteiras muito mais claras, né? Até aqui vai o bem, a partir daqui é o mal, beleza. Parece que nesses novos filmes isso é um pouco mais cinza, né? Não é só luz e sombra, ele é um pouco, né? Tem essas delimitações, elas não estão tão claras assim. Então, a gente acredita, como o problema de pesquisa, né? Tentou responder essa questão exatamente como esse rompimento dessas oposições binárias, como essa mudança de percepção e de apresentação das personagens pode contribuir para uma transição de um mito moderno, que é o Star Wars, né? Aquele clássico mito moderno, como a gente estava falando, baseado no K.M. e tudo mais, para um mito pós-moderno que dialoga um pouco mais com a sociedade que a gente vive hoje, né? Porque me parece que no mundo de hoje, uma boa personagem de um livro, de uma série, de um filme, não pode ser uma personagem perfeita, como era o Luke Skywalker há muito tempo atrás, porque o personagem perfeito, em LinkedIn hoje, quase como um personagem bobinho, simplesmente porque a gente, como ser humano, não é perfeito, né? A gente, todos nós, a gente faz o que a gente considera bom e tudo mais, mas eventualmente a gente erra, a gente falha, né? Seja no trabalho, seja na vida pessoal, enfim, né? Os erros acontecem. Então, por que os filmes eles passam a retratar, ou eles continuariam retratando pessoas perfeitas, se a vida real não é assim, né? Então, é muito disso que a gente estava buscando quando a gente pensa sobre esse mundo pós-moderno, assim, né? Como objetivo geral, então, é exatamente demonstrar de que forma a desconstrução dessas oposições binárias pode contribuir para essa ideia de mito pós-moderno de Star Wars. E aí, aqui, a gente passa a falar de uma primeira palavra-chave bastante importante, que é a desconstrução, né? A matriz teórica que a gente aplicou é a desconstrução do Derrida, de um filósofo francês chamado Jacques Derrida. Mais tarde, eu falo um pouco mais sobre a desconstrução, assim, mas ele, basicamente, vai trabalhar sobre as oposições binárias. A gente fala... Desconstrução é um termo muito presente nos dias atuais, né? Muito tem se dito, assim, da necessidade de desconstruir um monte de coisas, né? Seja no âmbito político, no âmbito de gênero, né? Em âmbitos sociais, econômicos e tudo mais. E, então, é uma coisa bastante relevante, embora seja uma ideia do Derrida lá de maio de 68, né? Daquele período francês, junto com outros teóricos e filósofos e tudo mais. É uma coisa bastante presente e é um tipo de pensamento que está muito presente ainda na nossa sociedade, no nosso mundo hoje, assim, né? Bom, como objetivos específicos, então, toda a dissertação, toda a pesquisa teve isso aqui. Eu vou tentar, claro, ser bem sucinto, né? Para apresentar aqui algumas coisas, assim. Mas, basicamente, é entender o pós-estruturalismo e a desconstrução, que é essa matriz teórica, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa acadêmica, a gente precisa se basear em cima de uma... de um viés, uma perspectiva teórica, né? Às vezes, mais de uma, mas tem que cuidar, né? Para a gente não misturar muitas coisas, assim. Então, abordagem bastante com foco em cima do pós-estruturalismo, ou seja, quer contestar um pouco essa estrutura, né? O pós-estruturalismo, exatamente, porque se a gente está achando que o mito do Kamba lá, o monomito de um herói, não dá mais conta da gente entender Star Wars, esses novos filmes, a gente precisa entender e se filiar a um tipo de perspectiva que vá um pouco além da estrutura, que é o pós-estruturalismo, né? Então, a trajetória que a gente faz é entender como se dá essa estrutura nos primeiros filmes, né? No episódio 4, no episódio 5, no episódio 6, e depois, então, nos episódios 1, 2 e 3. Feito isso, entendendo essa trajetória de como se dá essa jornada do herói, né? Nesses filmes, então a gente, sim, analisa as personagens dos filmes mais recéis, né? É sempre complicado que o Star Wars nos novos filmes, os filmes antigos, porque é misturado, né? Os números, eles não seguem uma ordem normal, digamos assim, mas então da trilogia mais recente, ao menos para nós aqui, né? Então, como eu estava dizendo, a fundamentação teórica, a gente se baseou basicamente em cima de dois eixos, assim, né? O pós-estruturalismo e a desconstrução, que é essa perspectiva teórica, e também essa ideia do mito e do pós-moderno, né? Já que a gente acha que tem essa transição de mito moderno para o pós-moderno. Aqui toda uma questão de metodologia. A gente fez uma revisão bibliográfica e uma aplicação teórica, ou seja, todo um estudo, né, de bibliografias e de estudo de arte e coisas que já foram pesquisadas sobre Star Wars. Então, a gente percebe muitas, tem bastante pesquisa sobre a saga, seja acadêmica, em âmbito de mestrado, doutorado e tudo mais, e até mesmo pesquisas e produção de conteúdo online, né? Porque hoje, se a gente vai no YouTube, por exemplo, cara, tem muito conteúdo legal e relevante. E isso é um pouco daquilo que eu falava de falar com a vida real, sabe? Tipo assim, por que a gente não pode trazer isso que a gente está fazendo aqui, isso que o Rodrigo faz, é uma produção de conteúdo também, e ela é super relevante, entendeu? E ajuda a avançar, né, o conhecimento e a produção de conteúdo e tudo mais. Então, muito é falado sobre Star Wars, mas grande parte disso está sempre vinculada à jornada do herói. Então, Star Wars virou basicamente um sinônimo de jornada do herói, né? Isso me incomodava bastante quando eu via os novos filmes, né? Porque eu acho que tu não conseguia fazer essa leitura nessa relação, assim. Então, a trajetória é essa, né? A gente entendeu o que a gente chama de mito moderno, dessa jornada do Luke, e depois a jornada do Anakin Skywalker. E depois, então, esse mito pós-moderno com os personagens dos filmes 789. É isso, né? É, 789. Eu sou de humano, gente, então os números são sempre complicados pra mim, tá? Mas é 789 os filmes recentes. A própria releitura da Leia e do Luke, que são personagens remanescentes, né, dos filmes anteriores. E a Rey e o Kylo Ren, que são personagens que são introduzidos, né? Que são apresentados nos novos filmes, assim, na trilogia mais recente. O que a gente chama aqui de perspectiva além da estrutura é exatamente o pós-estruturalismo, né? Isso aqui é bastante relevante, porque, assim, o pós-estruturalismo, ele é uma perspectiva teórica muito calcada, muito baseada em cima da linguagem. Porque o estruturalismo, que é um ponto de vista, né, uma perspectiva, uma linha teórica muito forte no século XX, né? Ele pautou e baseou muito na produção de conhecimento do século XX. Ele surge exatamente na linguística com o Ferdinand de Sussir, né? Que é, basicamente, entender a linguagem sob uma forma binária, de significante e significado, né? A palavra e o que ela quer dizer, o que ela representa. Então, no exemplo do próprio Sussir, quando ele fala de estruturalismo, ou seja, pensar a língua dentro de uma estrutura, ele dá o exemplo da árvore, né? Do significante árvore, a palavra árvore, ela vai gerar um conceito, ela vai gerar um significado de uma árvore. E aí o próprio Sussir fala, quando eu falo árvore, eu, Sussir, eu, Alexandre, nesse caso, a gente fala árvore, o Alexandre vai imaginar uma árvore, o Rodrigo vai imaginar outra árvore, e cada um que está aqui vai imaginar uma outra árvore. Ela é uma árvore dentro da linguagem, obviamente. Mas, assim, a gente está, hoje a gente está no inverno, né, oficialmente, mas se a gente estiver no outono, talvez eu vou imaginar uma árvore um pouco diferente se eu estiver no verão, né? E o verde da minha árvore, das folhas da minha árvore, vão ser diferentes do verde da árvore do Rodrigo. Ou, quando vê, a gente nem vai pensar verde. A gente vai pensar uma árvore de uma outra forma, né? E aí o pós-estruturalismo, ele vai atacar, de certa forma, exatamente isso, porque ele vai dizer que, na verdade, nem o símbolo é igual ao outro, e eles todos vão estar conectados. Porque a árvore, ela é diferente. Embora o significante árvore seja o mesmo, a palavra significante, né, árvore, é uma, o que ela pode representar é infinita. Para o pós-estruturalismo, é isso. Ele entende a linguagem de uma maneira rizomática e numa teia, onde tudo está conectado com tudo. Porque se eu falo árvore, eu já citei o termo verde, é um outro significante. Eu já pensei num caule, eu já pensei como são as folhas, eu posso pensar como é a raiz. Ou seja, para o pós-estruturalismo, eu não tenho como pensar na árvore somente através da árvore. Por quê? Porque há toda uma cadeia de elementos, de outros significantes, de outras palavras, né, que vêm antes e que vão vir depois. Então, um dos exemplos que eles usam é exatamente o termo gato. Porque o termo gato, ele pode ter vários, embora o significante gato, ele pode ter vários significados. Pode ser o felino, pode ser um ladino, um gatuno. Pode ser uma pessoa bonita. O gato, ele tem vários significados, embora seja um único significante. Então, para eles, a linguagem, ela é muito mais aberta e não fechada. Então, esse é o ponto de vista que parte o pós-estruturalismo. Grosso modo falando, né, que parte o pós-estruturalismo. E é a partir disso que o Derrida vai trabalhar essa ideia de desconstrução, que é esse ponto que eu mais trabalho. assim, então, a desconstrução, ela vai um pouquinho além disso e ela vai ter um foco muito em cima das oposições binárias. E o que é legal da desconstrução é porque ela vai ter o seguinte, se a linguagem, ela é baseada em significante, significado, isso é uma oposição binária. é uma outra coisa baseada em cima de um único termo. E aí, o que o Derrida vai trazer, e aí ele vai fazer toda uma análise, uma leitura de, ele vai lá na base Platão, Aristóteles, então ele vai na origem do conhecimento ocidental, digamos assim, para fazer outras releituras e outras leituras e outros entendimentos de questões filosóficas que nortearam toda a produção de conhecimento ocidental, assim. E aí ele vai dizer que toda oposição binária é uma oposição de hierarquia. Então, questões como a gente vê hoje, muito relevantes, como homem e mulher, por exemplo, muita da questão da evolução do pensamento de gênero da matriz francesa está calcada também em cima da desconstrução, ou flerta com a desconstrução nesse sentido. Porque, se a gente fala bem e mal, porque a gente fala por exemplo, ah, o bem ele é superior ao mal. E o Derrida, ele vai buscar ou vice-versa, dependendo do ponto de vista, natureza, cultura, e por aí vai. Então, ele vai fazer essa análise dizendo que, cara, há mais do que simplesmente ser oposição binária de ser ou isso ou aquilo, há um jogo de poder aí. Então, um lado dessa hierarquia sempre tenta subjugar o outro lado. Por isso que a desconstrução também é uma visão política, né? É uma visão de entender e aí o que o Derrida tenta fazer é nivelar ou reverter essa hierarquia através da filosofia, através da linguagem. Alexandre, como é interessante a gente falar disso agora, nesse momento, né? Porque eu acho que, claro aí, na verdade, a questão da desconstrução talvez não se encaixe no contexto, mas a gente tá vivendo, parece que a gente tá retrocedendo a uma fase binária, né? Se tu não é direita, tu tem que ser esquerda. Se tu, ou tu é homem ou tu é mulher. Então, tem uma desconstrução, mas a gente tem uma volta, né? Tem gente que não aceita a não-binaridade. Tem que ser. Ou tu é PT ou tu é PSDB. Tu não tem outra escolha, né? Ou é Deus ou é o diabo. É isso aí. É isso mesmo. Exatamente. Mas, cara, eu tenho visto... Bah, eu concordo total, cara. Eu acho que o Brasil tá muito repartido, né? Alguns anos já, né? Alguns anos já. Mas eu acho que... Cara, o que me deixa feliz, assim, é que me parece que as novas gerações, cara, a gente vive uma geração, assim, muito fechada, nesse sentido. Muito estruturalista. E eu acho que as novas gerações, elas entendem muito mais isso, sabe? E isso me deixa contente, cara. De entender que as coisas não são simplesmente é isso. Não. É muito mais o hoje, é muito mais efêmero, né? Nada precisa ser permanente, né? E aí, essa ideia que tu fala é muito isso, né? Muito repartido de ter que ser, assim, ah, se você é Inter, você tem que odiar o Grêmio e não sei o que e tal, e, cara, não precisa ser assim, entendeu? Tipo, não precisa ser assim. Não precisa trocar de time, mas tu pode respeitar o outro, né? Verdade, verdade. Né? Mas é, mas é muito isso, cara, é muito isso, assim, porque toda, e aí o que o Derrida fala, segundo o próprio Derrida, é impossível realizar a desconstrução de uma maneira completa, porque toda a nossa produção de conhecimento, o que a gente entende, e aí ele vai dizer o seguinte, cara, que a gente não tem como atingir aquilo que a gente quer dizer. E é muito curioso isso, porque ele vai dizer que o conceito, por isso que ele disse que a filosofia e os filósofos, eles lutam contra a escrita. Porque, bom, a gente está falando aqui de redação, né? Quantas vezes a gente quis falar alguma coisa e a gente não consegue colocar no papel, a gente não consegue encontrar palavras para dizer aquilo que a gente quer dizer. Então, imagina, a própria redação de Enem, vestibular e tudo mais, cara, eu sei, às vezes, o que eu quero dizer, mas eu não sei se eu consegui construir uma frase, uma sentença, um parágrafo, um texto que diz e que dá conta exatamente daquilo que eu estou pensando. E aí, segundo o Derrida, isso é impossível mesmo, a menos que a gente conseguisse acessar diretamente o pensamento em si, a gente precisa da linguagem, ou seja, da escrita ou da fala, eu preciso de um meio, de um canal para comunicar aquilo que eu quero dizer. Mas é sempre o que eu quero dizer e não o que eu disse de fato ou não o que está na minha cabeça de fato, né? Bom, tá, e a gente está viajando por umas questões filosóficas e acho que faz sentido, né? Porque, poxa, eu quero argumentar de tal forma na redação, mas talvez eu não vou conseguir e aí depois a gente lê assim, puxa, cara, não é exatamente isso, mas é o máximo que eu consigo chegar daquilo que eu quero dizer. Verdade. E aí eu destaco só dois ainda, duas questões de desconstrução. Existem várias estratégias que o Derrida usa para realizar essa desconstrução. Uma delas é um conceito que ele tem de metafísica da presença ou de signo transcendental, porque como eu já falei, é muito, o pós-tratulismo é muito baseado na linguagem, né? E aí o Derrida, ele vai dizer que por muito tempo o ser humano, assim, a gente buscou esse signo transcendental que vai dar conta de tudo. E isso, ele caracteriza termos que não podem ser atacados de maneira alguma. E de que, simplesmente por existir esse termo, esse termo parece que ele seria a resolução de tudo. Um exemplo que ele trata é Deus, né? O termo Deus é como se fosse alguma coisa transcendental, uma metafísica da presença de que é quase como uma cartada, né? Eu falo de Deus, então, ok, é alguma coisa que é inatacável. Uma outra coisa que ele trata, por exemplo, é a liberdade ou então a democracia. Ninguém acha que liberdade e democracia é uma coisa ruim. É uma coisa que, poxa, a gente luta por isso. Mas ao mesmo tempo ele fala, cara, existe toda uma outra forma de pensar a vida, de pensar o mundo e tudo mais. Então, segundo o Derrida, a gente está sempre buscando esse signo transcendental que vai dar conta de tudo e de explicar o mundo. E, segundo ele, isso é impossível porque todos os signos, assim como eu falei ali, da árvore e do gato, eles estão conectados e interligados. Então, isso é uma cadeia de significados infinita. Então, a gente não vai dar conta de explicar todas as coisas através de um único termo, de um único significante, de uma única palavra. E o segundo, a segunda questão da estratégia de desconstrução é bem interessante que é a do suplemento. Ele toma esse termo do Jacques Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, porque o suplemento, a ideia do Derrida e, por isso, desconstrução e não destruir, porque o termo desconstrução ele já é esse termo um pouco ambíguo. Ele já é um termo e a filosofia do Derrida ela está muito calcada numa dualidade de sentidos, sempre. Tudo que ele faz, tudo que ele escreve, o jeito que ele pensa é evitar esse fechamento, é evitar de ser isso ou ser aquilo, mas sim ambas as coisas ao mesmo tempo. Então, a ideia do suplemento é exatamente um movimento que tu adiciona e que tu substitui algo que já era completo em si mesmo. Um exemplo disso é exatamente essa questão da árvore. Quando a gente pensa essa ideia da árvore, do significante e significado árvore, quando a gente pensa e eu acrescento o suplemento dessa ideia de que um único termo não vai dar conta de explicar a árvore em si, porque vai ter folha, vai ter cor, vai ter caule, por aí vai, né? A gente vai pensar que a árvore é formada por algumas outras coisas, ele está adicionando um suplemento e esses suplementos se adicionam ao termo árvore, se adicionam àquela ideia de árvore e ao se adicionar, eles substituem aquela árvore. Mas tu só consegue trazer um suplemento em alguma coisa que já é completa em si mesma, senão tu vai estar construindo aquilo. Então, por isso essa ideia de desconstrução. Então, essa ideia de tu adicionar algo para substituir aquilo. E tu só pode fazer isso em alguma coisa que é completa em si mesmo, tá? Mais ali na frente que eu vou falar e vou trazer isso em relação a Star Wars, a personagens de Star Wars e tudo mais. E aí, entrando no segundo eixo, digamos assim, da pesquisa, que é essa ideia de mito, né? De pós-moderno e tal. É aquilo que eu já falei do Joseph Campbell e do Christopher Vogler, né? Dessa ideia de que há uma trajetória, há um caminho único que vai explicar a origem das coisas. O Campbell, ele vai trabalhar sobre... Ele é um mitólogo, né? Então, ele vai trabalhar em cima de mitos, em cima de Deus, de Buda e tudo mais. O que o Christopher Vogler vai fazer é que ele vai adaptar essa ideia para narrativas, para ficção de fato. Então, ele vai pegar a ideia do Joseph Campbell e ele vai adaptar ela, ele vai literalmente criar passos, se vocês forem no Google, enfim, digitarem Jornadas do Herói e vocês vão ver. É bem interessante, assim, é muito interessante. E aí, se vocês fizerem isso e forem ver um filme, por exemplo, é muito louco, porque dá para ver literalmente as passagens de cada uma das etapas da Jornada do Herói numa obra. Bom, e Star Wars é muito claro, Harry Potter é muito claro, Avatar é muito claro, são algumas coisas que eu já citei. Mas, por exemplo, cara, Vejo Titanity, que é um filme que não tem nada a ver com uma questão de herói, de não sei o que, tá lá. É muito dessa questão de início, meio e fim. E segundo Campbell, isso existe porque todos nós, como seres humanos, vivemos a nossa própria Jornada do Herói. Porque a Jornada do Herói trata do herói em si. E, sob o ponto de vista de pessoas, cada um de nós é o seu próprio herói. Isso faz sentido, de certa forma, porque a gente só tem a percepção do mundo a partir do nosso ponto de vista, né? A gente pode ler, a gente vê filmes, a gente tem outras coisas, mas o mundo em si, a gente só apreende ele a partir da nossa perspectiva, né? E aí, o que é relevante daqui é que esse mito, que a gente chama de mito moderno, ele é o mito que busca a origem das coisas. Ele vai à origem e ele valoriza muito a origem. Deixa a gente entender, deixa eu entender aqui de onde surgiu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, ele é o mito de origem. Quando, daí depois eu vou falar do pós-moderno, então aqui, né? Aqui vamos entrar um pouquinho mais no Star Wars, assim. Como é que se dá essa questão do mito moderno, né? Desse mito do Campbell na saga Star Wars, né? Então, a gente tem a clássica a jornada do herói do Luke Skywalker, né? Que ela é bem, bem marcante e serve como o exemplo do estudo desses próprios autores, assim, né? Cara, a gente tem, pra quem assistiu os filmes, assim, né? Então, tu vai ter no episódio 4 Uma Nova Esperança, é o 4, é. O número complica, Rodrigo, o número sempre complica. Mas é, o 4 Uma Nova Esperança, a gente, a gente tem essa luz que é o Walker, ele é um fazendeiro, ele mora com os tios, ele é uma pessoa totalmente normal, digamos assim, ele não tem nenhum tipo de, no início da história, né? Ele não tem nenhum tipo de alguma aptidão, um poder, alguma coisa assim, mas ele encontra o Obi-Wan Kenobi, na verdade, ele encontra o Android, o R22, que passa a mensagem da Princesa Leia pedindo ajuda, ele encontra o Obi-Wan Kenobi, o Obi-Wan Kenobi entrega para ele o sabre de luto, que é essa imagem que a gente vê aqui. Então, ele recebe esse chamado à aventura, digamos assim, ó Luke, o universo precisa de ti, a gente precisa ajudar a Princesa Leia, ela está raptada pelo Império e tal, então ele é chamado à aventura, né? Para, para, vamos nessa jornada aí, vamos ver o que vai ser, a gente precisa, a gente precisa libertar a Princesa Leia, a gente precisa vencer o Império, porque o mundo que a gente vive, a gente está sendo subjugado. E uma coisa relevante de trazer desse mito, desse mito moderno, é que, na verdade, o herói do mito moderno, ele busca dois tipos de vitória, e é o que vai que é o território jornal do herói no final desse ciclo, que é uma vitória macrocósmica e uma vitória microcósmica, ou seja, uma vitória maior, uma vitória de sociedade e uma vitória pessoal, tá? Qual é que é o desafio maior aqui? Cara, o desafio maior é que a galáxia de Star Wars vive sob um regime totalitário, que é o Império, né? Então, o herói precisa vencer esse regime totalitário, ele precisa libertar a sociedade desse regime totalitário e autoritário. Qual é a vitória microcósmica? Cara, quando ele recebe esse sabre de luz, o Obi-Wan, que é o senhor, é o mentor dele, fala o seguinte, cara, esse sabre de luz aqui foi do teu pai, o teu pai morreu e agora eu tô te passando esse sabre de luz, toma, ele vai ser teu agora, a partir de agora e tudo mais. E cara, ele nunca tinha ouvido falar da história do pai dele, uma história pessoal dele. O que acontece é que no próximo filme, ele se depara com um monstro chamado Darth Vader que fala pra ele, eu sou o seu pai. Então, cara, como assim? O meu pai, meu pai tinha morrido, segundo o Obi-Wan, esse cara aqui, o Darth Vader, tinha matado o pai dele e ele tem todo aquele plot twist total do filme, última cena do filme e ele fala assim, não, cara, eu não matei, eu não matei teu pai, sabe por quê? Porque eu sou o teu pai. Então, tem toda uma mudança de perspectiva narrativa, mas que ainda assim se mantém dentro dessa estrutura de jornada do herói e cara, ele, pra ele ter a vitória maior, a vitória macro de libertar a sociedade, de libertar a galáxia, ele precisa vencer o próprio pai, ele precisa ter a sua vitória pessoal também e essa vitória, e aqui a gente tá falando império contra a taca, né, e vamos pro próximo filme que é o Retorno de Jedi, acontece essa redenção, que é a redenção do Darth Vader, a redenção do pai do Skywalker, de ele falar o seguinte, não, eu vou me aliar ao meu filho, o meu filho tá lutando pelo bem, eu vou aliar, eu vou me aliar ao herói e eu vou ter a minha redenção, eu como Darth Vader, né, vou ter a minha redenção, o Luke Skywalker como o herói, ele vence o império e embora ele tenha perdido o pai dele, ele entende, cara, o meu pai me ajudou a gente vencer o império, a gente vencer o imperador, a gente reestabelecer a ordem na galáxia, ou seja, a gente libertar as pessoas de um regime totalitário e eu agora sou um Jedi, eu sou um herói formado, eu sou um herói completo, que venceu o mal, ou seja, é uma história muito clara onde o bem vence o mal, né, grosso modo, essa trajetória do Luke Skywalker, obviamente a gente tem Leia, a gente tem Han Solo, né, a gente tem outros personagens super importantes, mas aqui a leitura é do herói, né, a leitura é da jornada do herói, e de certa forma, a gente fazendo a leitura do Luke Skywalker, a gente consegue entender o arco maior da narrativa da trilogia, logicamente existem outros personagens, existem outros pequenos plots, né, dentro da história, mas a trajetória do Luke, que é essa jornada do herói, ela dá conta do que acontece nos três filmes de Star Wars, né, no 4, 5 e 6. Então é isso, essa jornada do Luke acontece dessa forma e ela é um ciclo, ou seja, ele retorna ao ponto original da história, digamos assim, agora com o poder, agora mudado e tendo vencido o Império, né, tendo vencido esse regime, esse regime sombrio, né, ou seja, a luz subjuga a sombra, se antes no início da história a sombra dominava aquele universo, dominava aquela galáxia, né, aos poucos o Luke vai lá e consegue inverter essa hierarquia, mas continua sendo uma hierarquia muito clara, a sombra, o lado do sifo, o lado malvado perde e o lado bem vende. Quando a gente faz essa análise em relação aos primeiros filmes, um, dois e três, a gente tem o que eu entendo como uma trajetória inversa da jornada do herói, ou seja, uma jornada do vilão, mas que ainda assim segue passos muito semelhantes, para não dizer os mesmos, da jornada do herói, só que é uma trajetória ao contrário. Por exemplo, a gente tem o Anakin Skywalker, que é esse menininho ali do meio do gifizinho, né, ele está encontrando o Obi-Wan Kenobi, que é o mesmo senhor que foi o mestre do Luke Skywalker, ou que viria anos depois, é sempre difícil falar de Star Wars, né, porque que viria ser anos depois o mestre do Luke Skywalker, um dos mestres do Luke Skywalker, a gente descobre que ele também foi mestre do Anakin Skywalker, desse garotinho, desse menininho, que vai se tornar o Darth Vader. E aí, como a história do Star Wars, eles voltam, né, eles voltam para o episódio 1, a gente sabe que esse menino vai se tornar o Darth Vader, ou seja, ele vai se tornar o maior monstro da galáxia, que vai ser o pai do Luke Skywalker, do herói lá na frente. E é interessante a gente ver, e é uma história trágica, é uma história trágica da queda, né, do ser humano. olha que gurizinho lindo, né, que gurizinho repleto de ternura, repleto de amor, repleto de coisas boas, e o filme traz isso, Ameaça Fantasma, no episódio 1, ele traz exatamente isso, cara. Cara, ele é um gurizinho que ele faz absolutamente de tudo para ajudar os outros. Só que aí, aos poucos, ao longo do tempo, ele vai sendo corrompido pelo mundo sombrio da galáxia. E essa aqui é talvez a primeira cena mais marcante do Anakin Skywalker, daqui já é episódio 2, Ataque dos Clones, na qual a gente vê ele cometendo algum tipo de atrocidade, porque ele volta para a terra natal dele, ele passa a ser treinado pelo Obi-Wan Kenobi para ser um Jedi, porque ele já, diferentemente do Luke Skywalker, que não apresentava nenhum tipo de aptidão à força, nenhum tipo de poder, o Anakin, ele sempre apresentou, tem aquela corrida dos podracers, aquela corrida de nave, ele, um menininho de 9 anos, ele conseguia fazer coisas incríveis, ou seja, ele sempre teve uma aptidão a algum tipo de poder. Então, ele é levado para treinar junto com os Jedi, o que acontece é que ele resolve retornar à casa dele, descobre que a mãe dele foi raptada por um, por um, umas pessoas, enfim, por esses pessoais aqui, quando ele vê que a mãe dele morreu, faleceu, então ele tem um ataque de ira, ele tem um ataque de ódio, e ele simplesmente dizima essa vila, ele mata todas essas pessoas. Então, aqui a gente tem uma trajetória, uns pontos do Anakin, caminhar rumo ao lado da sombra, né, e começar a fazer essa migração de luz para a sombra, aquele menininho lá, inocente de 9 anos de idade que ajudava todo mundo, passa a morrer um pouco, passa a sumir um pouco. E uma outra coisa que acontece é que ele passa a questionar todos os dogmas que estão sendo passados para ele dos Jedi, porque ele se apaixona pela Rainha Amidala, pela Padmé, Padmé Amidala, só que o Jedi, ele não pode casar, ele tem o, ele tem o princípio do celibato, então, ele resolve abrir mão do celibato, ele se casa como anonimamente, digamos assim, escondido, e esse é um outro ponto de que ele fala, cara, eu não aceito, eu não aceito ser um Jedi dessa forma, e isso leva ele à ruína, no episódio 3, na vingança do Sith, ele, de fato, duela contra o mestre dele, o Obi-Wan, e ele perde a luta, ele se deixa ser tomado pelo ódio, eu acho que essa frase, ele é a Rachel, eu te odeio, é muito forte, porque o que Star Wars diz é que o ódio leva ao lado das sombras, o ódio leva ao caminho do Sith, o ódio leva ao caminho do mal, e isso é uma coisa bastante clara desses primeiros filmes, não faça isso, faça isso aqui, sempre muito claro, muito assim, e bom, a questão do Jedi, ele é trazido nos filmes como uma religião, então ele é muito trazido isso, a religião tem essa questão de bem e mal, então não faça isso, o ódio vai levar ao caminho do mal, e isso vai te levar para o mal, isso está errado e tal, então o ódio leva o Anakin Skywalker a se tornar o Darth Vader, que é a partir da figura do Darth Vader, o império ele vai aterrorizar, subjugar toda a galáxia, que alguns anos ali na frente, o filho dele, o Luke Skywalker, vai vencer esse império com a ajuda e com a redenção desse próprio Anakin Skywalker, do próprio Darth Vader, então a gente tem aqui, mais uma vez, uma jornada que também é bastante fechada quando a gente pensa em bem e mal, é muito claro o Anakin bom do episódio 1, o Anakin se transformando no episódio meio, e ele virando uma figura extremamente aterrorizante, é uma história triste, é uma história de queda, no episódio 3, então a gente tem essa jornada inversa, digamos assim, que eu chamo de jornada do vilão, se a gente tem a jornada do herói do Luke, a gente pode ter a jornada do vilão aqui, do Anakin Skywalker. E eu acredito que é uma coisa que a gente trabalhou bastante na pesquisa, de que essa visão é uma visão mais fechada, mais estruturalista, como eu dizia, da questão da árvore, da árvore ser assim e tudo mais, ela não dá conta da gente fazer a leitura dos novos personagens, ou melhor, dos personagens dos novos filmes da saga Star Wars, principalmente quando a gente vai pensar sobre a Rey e o Kylo Ren, que são, digamos assim, os representantes desses polos do que seria o bem e o mal da nova saga. Para isso, então, a gente a gente foi atrás dessa ideia de pós-moderno. Então, a gente pensou muito em cima do Lyotard, que ele fala da crise dos metarrelatos, segundo ele, a era pós-moderna é a era da crise dos metarrelatos. O que são os metarrelatos? São aquelas ideias fundantes de sociedade, muito com a cara em cima de religião, de política e tudo mais. a gente ainda vive isso no nosso mundo, que o Rodrigo falou, por exemplo, é exatamente isso, de, cara, por que tem que ser assim? Por que tem que ser se tu não é um, tu é outro? Tipo, se tu não é grantei, se tu é PT, se tu é PSDB. Cara, segundo o Lyotard, isso ele escreve década de 70, 70, 80, se eu não estou enganado. Eu não sou bom com números. É alguma coisa que caracteriza esse período pós-moderno, porque, é a ruptura disso. Cara, tu não precisa ser sempre filiado a isso ou aquilo. As pessoas, a sociedade, ela pode ser muito mais fluida, né? Ela pode ser muito mais líquida para trazer um pouco do Bauman também. E o Stuart Hall, ele vai falar sobre a identidade pós-moderna, do sujeito pós-moderno, que é um sujeito que justamente não entende o mundo, não... A identidade dele, ela passa a ser muito mais histórica do que biológica. Isso é importante. E é um debate que a gente vive muito hoje, né? Da biologia e da história. Para o Stuart Hall, o sujeito pós-moderno, é um sujeito que está em constante construção. em todos os aspectos da vida. Política, de gênero, de entendimento de mundo, de acertos, de erros, ou seja, está sempre em construção. Eu acho que é uma coisa que fala muito mais com a vida real hoje do que aquela ideia de herói ou de vilão simplesmente fechado. De o herói só pode fazer coisas boas e o vilão só pode fazer coisas ruins, né? O Stuart Hall, ele acha, não, cara, não é uma questão biológica. Importa muito menos de onde tu vem, de quem tu é filho, de qual cidade tu nasceu e muito mais as coisas que tu vai construindo ao longo da vida, vivendo, experiências adquiridas e tudo mais. Ou seja, aí a gente tem dois autores, um deles eu sei que o Rodrigo gosta bastante, que é o Roland Barthes, que não é parente do Rodrigo, parece, não sei, acho que tem algum tipo de parentesco aí, que o Barthes, o Humberto Eco e o Roland Barthes, eles vão falar de um mito, só que é um mito de linguagem. Diferentemente daquele mito moderno que eu falei antes, que era um mito que busca a origem das coisas, esse mito pós-moderno, ele é um mito de linguagem, ele é um mito que é construído, ele é um mito que vai sendo constituído a partir de experiências, a partir da sociedade, a partir de narrativas e tudo mais. E não um mito de origem, de escolhido, de profecia e tudo mais. Pensem agora quantos filmes a gente já viu há mais tempo, mas quantos filmes a gente já viu que tem a profecia, tem o profeta, tem a pessoa que é destinada a fazer alguma coisa e tudo mais. E se a gente for pensar, cara, a nossa vida não é assim, né? ao menos quando vem um plot twist, e aí vai cair um raio aqui dando que é assim, mas salvo isso, salvo isso, a gente vai construindo a nossa vida, né? Através das escolhas que a gente vai tomando e vai fazer e tudo mais. Ou seja, e o que a gente percebe é que mais e mais filmes vão trazendo uma ideia disso, de que, na verdade, ser ou não um herói, por exemplo, ele é uma questão muito mais de escolha e de atitude e de ação do que de biologia, de escolha e tudo mais. Uma questão é o Aranhaverso, por exemplo, né? Tem filmes hoje que estão trazendo outras pessoas além do Peter Parker como o Homem-Aranha. Isso é uma coisa que seria inimaginável há uns, sei lá, uns 15 anos atrás. O Homem-Aranha é o Peter Parker e é isso. Cara, não, hoje em dia é possível tá, existe filme sobre isso, né? Existe quadrinhos sobre isso de que, cara, existem outros ou podem existir outros Homem-Aranha por aí. Podem existir outros Homem-Aranha por aí, é engraçado, essa frase, mas dentro desse mundo fictício, né, uma pena que seja fictício, mas dentro desse mundo fictício, dentro desse mundo ficcional, é possível haver outros Homem-Aranha, outros Homens-Aranhas. Isso. Porque esse mito pós-moderno, no nosso entendimento, é um mito de linguagem. Bom, e aí falando, então, das personagens dos filmes mais recentes da saga, tá? A gente tem o que eu caracterizo como a princesa general, que é a Leia, né? A princesa Leia, a general Leia. Ela é curiosa porque nos filmes anteriores, no 4, 5 e 6, ela é uma personagem protagonista, ela é muito presente na história, mas ela é a princesa, né? Ela é a princesa Leia, nunca explica-se muito bem, ela é a princesa de Alderaan, né? Num planeta chamado Alderaan, mas a gente não vê o planeta Alderaan, a gente não sabe como o planeta Alderaan funciona, ou seja, ela é uma princesa meio cictícia, meio, pra dizer que há uma princesa dentro de uma história de herói, entendeu? E se a gente for pensar num conto de fada, todo conto de fada começa com Era Uma Vez em Um Reino Distante, não sei o que e tal, e todos os filmes de Star Wars começam com isso, A Long Time Ago, há muito tempo, em Uma Galáxia Muito Distante, ou seja, Era Uma Vez Num Reino Distante, e a ideia do George Lucas exatamente era constituir um conto de fadas, pra isso ele precisava da figura de uma princesa, e o que esses novos filmes fazem é transformar a Leia num personagem muito mais profundo do que uma princesa, além de ser princesa, de ser realeza, ela também é general, ela é apresentada como a general organa, mas ela não deixa de ser reconhecida como a princesa Leia, ou seja, ela é essa princesa general, e aí entra aquela questão do Derrida do binarismo, enquanto ela é princesa, ela também é general, e nenhum dos termos é mais importante do que o outro nesse sentido, em alguns momentos ela é reconhecida como uma pessoa da realeza, como uma pessoa de status, em outros momentos ela é reconhecida como uma pessoa de guerra, ela precisa fazer estratégias de guerra, e é uma mulher que está fazendo estratégias de guerra, e aí o que eu acho relevante aqui é o seguinte, quando a primeira ordem, utilizando-se das ruínas do império, depois que o Luke lá no episódio 6 vence o império, traz a Estrela da Morte, aquela coisa toda, a primeira ordem consegue, sempre consegue, sempre consegue voltar, quando a primeira ordem volta ao poder, o Luke Skywalker o Han Solo volta a ser um contrabandista pela Galáxia, some, e a figura de resistência é a Leia, a Leia que representa a esperança de uma nova vitória contra um novo governo totalitário que está tentando subjugar a Galáxia, quem se posiciona para resistir, e literalmente o termo que eles usam ali é a resistência, a líder da resistência, a general da resistência, a princesa da resistência é a Leia. Professor, eu acho que nesse sentido da continuação dos filmes, eu acho que no fim a saga teve uma continuação muito feliz, eu acho, no sentido de ampliar essa participação de alguns personagens nas raízes da história, porque a Leia, se eu não me engano, no último filme, além disso, ela mostra o lado mãe, então ela tem aquela questão de ela se doar para poder matar o Kylo Ren, se eu não me engano, que é a parte ruim, e vir a Tonal Ben, que acaba sendo um auxiliar da Rey no final do filme, tem essa questão deles mostrarem a parte mãe dela também, que no final ela era uma protetora não só da galáxia, mas ela ainda tinha aquela, parece que sempre ela tinha aquela esperança de retomar o contato com o filho dela, né? Sim, exatamente, e isso que traz muito, é muito relevante, porque na verdade o novo Darth Vader é filho dela, né? E como lidar com isso, né? Filho dela e do Han Solo, que sucumbiu às trevas, seguindo um caminho parecido com o do Anakin, né? Mas ali na frente eu falo, eu falo do Kylo Ren, como lidar com isso, como lidar ainda com isso, ainda com tudo isso, ser mãe, né? E ter que lutar contra o próprio filho, na esperança de tentar que o filho volte, né? E o que é legal da Leia é que, cara, ela usa a força de uma maneira sem precedentes, como tem nisso aqui. Talvez o uso da força mais impactante de toda saga seja isso que ela faz aqui, porque ela volta à vida, né? Ela tá no espaço e ela retoma, ela volta à vida. Nos filmes anteriores, como ela não tinha usado a força de nenhuma forma, existe um contato dela com o Luke, quando eles estão falando daqui sobre eles serem irmãos e tal, eles conversam telepaticamente, tem uma troca de conversa, digamos assim, um WhatsApp telepático, é o WhatsApp da galáxia, parece. mas nos últimos Jedi, no episódio 8, acho que é 8, é, 7 ou 8, isso, ela, depois de explodirem a nave que ela tava, né? Ela volta à nave na cena. Ou seja, mais do que princesa, general, mãe, ela também tem o poder da força. e é algo que não é trazendo os primeiros e além disso, e além disso, no último filme, é mostrado que ela também foi uma Jedi, né? E aí ficou spoiler do episódio 9, porque quem finaliza o treinamento da Rey é ela, né? Mostra-se nos flashbacks e tudo mais. é uma personagem que era retratada de uma maneira bastante fechada pra quase que parecia como pra caber dentro dessa jornada do herói, né? Ou seja, cumprir a função de princesa na jornada do herói. Inclusive, tem até lá nos filmes anteriores, tem até um romance dela com o Luke Skywalker antes de ser revelado que eles eram irmãos, né? Porque o papel da princesa na jornada do herói, obviamente, é ser a companheira do herói, né? Digamos assim. E pra nos novos filmes ela se apresentar de uma maneira muito mais profunda, né? Ela ser a figura que vai sustentar a esperança, que vai sustentar e que vai organizar toda a resistência pra lutar contra a primeira ordem, né? Então, além da Leia, a gente tem o que eu chamo aqui de não-mentor, que é exatamente o Luke Skywalker. E por que que ele é o não-mentor? Cara, bom, o episódio 7 ele praticamente não aparece, né? Ele só vira, tira o capuz, digamos assim. Mas no episódio 8, quando a Rey chega pra ele e fala assim, senhor Skywalker, eu preciso que você me treine. Ele pega o sabre de luz, aquele mesmo sabre de luz lá de trás que o Obi-Wan deu pra ele, que era do pai dele, a Anakin, e ele joga o sabre pra trás. Ele nega ser o mentor. Todo herói tem a figura clássica do mentor, como foi o Obi-Wan, tanto pra Anakin quanto para o Luke. O Luke, ele depois de vencer o império, depois de ser o herói e tudo mais, quando a primeira ordem volta, chega ao poder, ele decide se esconder, ele se esconde, e quando a heroína chega pra ele, a Rey, e me treina, por favor, eu preciso aprender, eu preciso vencer esses caras, ele nega ser o mentor, ele nega treiná-lo. Ou seja, é o mentor que recusa ser o mentor. Só que ao mesmo tempo, bom, antes do ao mesmo tempo, mais do que isso, ele simplesmente decide apagar a própria história. Tudo que ele construiu como o herói da galáxia e tudo mais, ele vira pro Rey e fala, cara, é hora dos Jedi acabar. Esses caras, esses Jedi precisam acabar. E isso é muito forte, assim, pra quem é fã da saga, né? Porque, cara, tudo que a gente acompanhou o Luke Skywalker construindo, a gente vê ele destruindo e ele dizendo que não serviu pra nada. Aquela história lá atrás não serviu pra absolutamente nada, porque os caras voltavam ao poder mesmo, os Jedi sempre fracassaram e tudo mais. Só que ao mesmo tempo disso, o que a gente vê, opa, leve spoiler, o que a gente vê e pra mim é o grande aprendizado do filme 8, assim, o que eu acho muito legal é que o próprio Luke, ele tem que lidar com isso, que é com o fracasso. E aí, quando o Mestre Yoda aparece pra ele, o Yoda fala isso, nada ensina mais do que o fracasso, né? É nos erros, usando o fracasso, são as derrotas que a gente aprende. Então, eu digo que ele é o não-mentor, porque, embora ele negue ser mentor, ele passa por Rey os aprendizados do fracasso. Porque o filme 8 do Star Wars é um filme que basicamente trata de derrotas. Todos os personagens presentes naquele filme perdem alguma coisa. Todos. Todos os personagens importantes do filme perdem alguma coisa, né? E o próprio Skywalker, ele precisa lidar com o fracasso. E ele não soube lidar com o fracasso quando a primeira ordem volta ao poder. E aceitar o fracasso faz com que o Luke possa ir além, virar um com a força e passar isso por Rey. Passar isso adiante. Ou seja, embora ele não seja um mentor intencional, ele não diz vem cá, eu vou te treinar. ao contrário, ele fala eu não vou te treinar. Ele ainda assim passa algum tipo de ensinamento que é o ensinamento do fracasso. E isso é muito forte para quem... Tanto é que esse filme ele gerou muita revolta nos fãs. Porque, pensa, durante 40 anos, 77, né? Durante 40 anos, o Luke Skywalker foi o grande herói de toda a saga. E ele é apresentado de uma maneira fracassada nessa nova trilogia. O grande herói da galáxia ele é apresentado como um cara que é covarde, como um cara que some, que foge, que não aceita o desafio, ao contrário, e que precisa lidar com a derrota. Então, cara, é a desconstrução total do herói, né? É o contrário do que a gente espera do herói. Ao mesmo tempo, é ele que, de certa forma, consegue salvar o dia, ele se sacrifica para conseguir fazer com que o restante da resistência consiga fugir. Então, ele também, assim como o pai dele, tem a sua redenção, mas é uma redenção de fracasso, não é uma redenção de vitória, né? É uma redenção que custa a própria vida, né? Ou seja, sempre essa ambigüidade, né? De, tipo, derrota, vitória, mas derrota. Depende do ponto de vista, né? Mas que, sim, faz o herói ser derrotado de fato. E o que é curioso também é que, na verdade, o Ben, Kylo Ren, o vilão, né? Um dos vilões, digamos assim, desses novos filmes, ele, a gente descobre nesse filme que ele foi, entre aspas, digamos assim, criado pelo próprio Luke Skywalker, né? Pelo herói. Porque o Ben, filho da Leia e do Han Solo, filho dos protagonistas da trilogia anterior, resolve deixar o filho deles treinando com o Luke Skywalker, o grande Jedi, o grande herói da galáxia. O problema é que eles entram em atrito e é muito interessante no filme, porque o filme, ele te apresenta três perspectivas diferentes. Ele apresenta a perspectiva do Luke Skywalker, o Luke contando como aconteceu essa passagem, o próprio Kylo Ren, Dan Solo, contando como aconteceu essa passagem, e uma terceira passagem neutra, digamos assim. Ou seja, a gente pode fazer a nossa própria interpretação desse momento, né? Porque é um momento de flashback e é uma coisa muito curiosa isso ser trazido em um filme blockbuster. Porque, cara, eu posso escolher acreditar no Luke Skywalker, eu posso escolher acreditar no Ben Solo, ou eu posso entender que o correto é aquela outra passagem que eles me mostram de uma maneira mais neutra. E, cara, isso é muito curioso. Isso é muito legal quando a gente pensa sobre interpretação e daquilo que eu falava. É uma visão muito mais pós-estruturalista, de possibilidades de uma única cena gerar isso com aquilo. Mas o fato é que o Luke Skywalker, enfim, ele está completamente, como é que eu posso dizer, completamente contaminado pela construção e pelo personagem do Ben Solo sucumbir ao lado negro. Porque ele se depara com o tio dele tentando matar ele à noite. E aí, esse é o grande episódio, o grande stopinho que faz com que o Ben Solo passa a questionar se ele deve permanecer ali. Ou se ele deve aceitar o chamado da primeira ordem, o chamado do Snoke. Seguindo para uma outra personagem, e aí sim é o próprio Caloran do Ben Solo, eu gosto de caracterizar ele como filho da luz e neto da sombra. Isso porque, claro, ele é filho da Leia e do Han Solo, como eu já falei, filho dos protagonistas lá da primeira saga, só que ao mesmo tempo, se ele é filho da Leia, ele também é neto do Darth Vader. E quando a gente conhece o Kylo Ren no episódio 7, ele é um cara que usa uma máscara, ele é mascarado e tudo mais, e ele tem essa frase que é bem marcante, ele fala, eu vou terminar aquilo que você começou. Ele idolatra de fato o Darth Vader, o capacete do Darth Vader e tudo mais. Então, assim, ele é filho da luz, ele é filho dos protagonistas que venceram o império, ao mesmo tempo, ele é neto desse próprio império, ele é neto desse grande elemento que caracteriza o império que é o Darth Vader. E é curioso que a gente descobre que, na verdade, por trás daquela máscara tem um guri, entendeu? Tem um cara, ele usa uma máscara pura e simplesmente por idolatria ao avô. Ele não precisa usar uma máscara, diferentemente do Darth Vader, que virou uma espécie de androide porque, tipo, ele teve o corpo dele atingido, né? Ele teve o corpo machucado. O Kylo Ren, ou Ben Solo, não precisa disso. Ele usa uma máscara por uma questão muito mais de idolatria, muito mais de imagem, né? E, cara, e esse personagem é um personagem muito rico porque ele sempre está em uma transição constante entre a luz e a sombra. Às vezes ele é Ben Solo, às vezes ele é Kylo Ren. E aí, nessa cena, quando ele mata o próprio pai e o pai dele simplesmente é Han Solo, né? Tipo assim, não é? É um momento de que a gente consegue ver no rosto dele essa indefinição, essa transição entre eu sou o Ben, eu sou o Kylo. Eu sou o Ben, eu sou o Kylo. Até que ele decide, não, eu vou ser o Kylo Ren, eu vou ser um fish, eu vou completar o meu treinamento e, porque é dito isso no filme, né? Que ele ainda não tinha completado o treinamento e tudo mais. Então, não, eu vou, eu vou ao lado negro e eu abracei isso e é isso que eu vou fazer. Tá? Ok? Só que aí no filme seguinte a gente tem uma das cenas que eu considero uma das cenas mais legais de toda a saga. Cara, quando o Snoke, o supremo líder Snoke, tem a Rey, a heroína lá, né? Nas mãos e ele fala assim, Kylo, termina seu treinamento, mata a Rey e agora você vai ser a figura mais forte da galáxia. O que o Kylo Ren faz é, ele mata o próprio mentor. Ele mata o vilão Snoke e luta ao lado da Rey contra a própria guarda do Snoke. Cara, essa cena é incrível. Essa pra mim é o grande momento de ruptura da metafísica da saga. O grande momento de ruptura daquela questão de bem e mal. Porque aqui a gente vê o bem e o mal, entre aspas, a representante do herói Luke, o representante daquele vilão Anakin Skywalker lutando juntos. Lutando juntos contra um inimigo em comum. Ou seja, a gente tem aqueles dois polos de luz e sombra, de bem e mal e tal, se unindo, se fungindo pra enfrentar um inimigo em comum. Seria quase como o PT e o PSDB se unindo como o Rodrigo falou pra enfrentar um adversário em comum. E mais do que isso, o Ben vira pra Rey e fala o seguinte, vem comigo, vem comigo, vamos construir uma outra coisa, vamos esquecer aquela coisa, vamos esquecer aquele passado, vamos deixar o Luke pra trás, vamos deixar o Smoke pra trás, o Imperador, deixa isso, isso tudo tem que ficar pra trás e a gente pode construir uma coisa nova. E aqui, aquilo que eu falei de suplemento lá atrás, pra mim, parece ser bastante importante, porque assim, a relação de bem e mal e de luz e sombra é uma relação completa em si mesma, uma relação fechada. Só que quando o Ben barra Carlo toma uma atitude assim, ele acaba suplementando essa relação e ele mostra que essa relação ela não é tão fechada assim. não precisa ser só bem ou só mal, só Jedi ou só Sith. Pode ser uma coisa muito mais fluida e muito mais em movimento, tá? Por fim, a última personagem que eu chamo atenção aqui é a Rey. E aí, que eu chamo de Rey do quê? Porque quando ela nos é apresentada e no episódio 7, né, ela é apresentada como uma menina que mora no planeta Jakku e aí eles fazem a brincadeira que Jakku é meio que o fim do mundo mesmo, né, não tem absolutamente nada lá, é um planeta desértico, o que a Rey faz lá é catar lixo pra vender lixo pra sobreviver, catar restos de nave e tal, ela troca aquilo por, basicamente, por comida, basicamente por moedinhas que ela troca por comida, simplesmente porque ela tá esperando, ela tá esperando os pais dela voltarem pra ela, porque ela foi abandonada pelos pais, então ela precisa se virar desde cedo. E aí, desde o início, desde o primeiro filme, há um debate muito importante do seguinte sentido, cara, todos os personagens que eu citei aqui são personagens que têm uma uma história, um passado, um legado biológico muito forte, né, o Luke Skywalker é filho do Anakin Skywalker do Darth Vader, o Ben Solo é filho da Leia, do Han Solo, o Neto dos Darth Vader. Todos esses personagens, eles fazem parte de um cânone familiar muito forte, que é a saga Skywalker, né, eles têm um sangue, eles são a realeza da galáxia e tudo mais. E a Rey, ela é apresentada como uma ninguém, ela é apresentada como uma menina que não tem uma origem definida. E tudo que ela faz é esperar os pais voltarem. e tanto é que quando ela recebe o chamado, a ação, ela fala, não, eu não posso ir porque, cara, os meus pais vão vir aqui em algum momento que ela não sabe quando e ela precisa esperar porque, cara, ela quer conhecer os pais, ela quer reconhecer os pais, ela quer estar com os pais, né? O problema é que no filme sete, perdão, no filme oito, números, números é complicado, nessa cena da luta, na sequência da cena da luta, o vilão, o Ben Solo, Kylo Ren, vira pra ela e fala o seguinte, tu sabe de onde é que tu vem? Tu vem de nada, tu não é ninguém, tu não é ninguém, os teus pais te venderam pra comprar bebida e te abandonaram, tu não é ninguém, tu não é ninguém, mas ele fala, cara, mas pra mim você é alguém, vem comigo, vamos fazer uma coisa diferente na galáxia e tal. Cara, então a gente tem uma discussão total, né? Da heroína e do vilão entrando em contato, conversando, se entendendo, porque eles acreditam que somente um entende ao outro, o que é muito louco, embora eles sejam antagonistas, eles entendem que somente, eles têm uma conexão que somente um entende ao outro, e a Rey, o mundo dela acaba, porque ela vivia simplesmente para esperar os pais, e essa espera dos pais, eu faço relação com aquela questão da estratégia da desconstrução, do signo transcendental, né? O sobrenome dela, pra ela, é o signo transcendental. Qual é o sobrenome dela? Por isso que é Rey do quê? Rey do quê? Ela não tem o que falar. Quando alguém pergunta pra ela quem você é, eu sou a Rey. Ah, mas o Rey do quê? Rey. Eu sou a Rey. Isso, de certa forma, eu já tenho uma ideia de diminuição, né? Ah, tu é a Rey? Tu é a Rey ninguém? Eu, eu sou o Ben Solo. Eu sou filho do Han Solo, da Leia. Sabe quem é que é minha avô? Minha avô é Darth Vader. É o cara dessa galáxia. Ou foi o cara dessa galáxia. E ela sempre buscou esse signo transcendental. Ela sempre buscou saber de onde ela vem. O problema é o seguinte, o Ben Solo estava errado. Ela não vinha de lugar algum. No episódio 9, a gente descobre que, na verdade, ela é a Rey Palpatine. ela é descendente do Imperador. Ou seja, mais do que Darth Vader e do que Luke Skywalker e não sei o que, ela é descendente do Imperador em pessoa. Mais um plot twist, daqueles plot twists que Star Wars adora trazer. Moral da história, ela descobre qual é o signo transcendental dela. Ela descobre qual é o termo que vai dar sentido à vida dela. E esse termo é Palpatine. E Palpatine é um dos termos mais sombrios da galáxia. É o termo que simplesmente define o Imperador, o Imperador Palpatine, de todo esse governo, de toda essa questão política que subjugou toda a galáxia, que matou tantas pessoas e tantos seres ao longo de tanto tempo. E aí ela se frustra porque, poxa, ela tem a escolha de, ela pode, é, então, beleza. Eu sou a Rey Palpatine e vamos seguir com esse império na galáxia. Só que aí ela entende que, na verdade, não é o signo transcendental. Não é um termo, não é a origem biológica dela que caracteriza quem ela é. Mas sim as coisas que ela viveu. Então, depois de vencer o Imperador, junto com a ajuda do Ben Solo, junto com a ajuda do Ben, o Ben também se sacrifica para salvar ela e tudo mais, o Ben tem a sua redenção, né, entre Kylo e Ben, Kylo e Ben. Quando, no último frame do filme, daí no último frame de toda a saga, quando ela é perguntada, mas quem você é? Ah, eu sou a Rey. Mas Rey do quê? Ela responde, eu sou a Rey Skywalker. Ela não responde o Rey Palpatine, que é a origem biológica dela. Ela responde, Rey Skywalker. Embora ela não seja uma Skywalker, não de sangue, mas ela se reconhece historicamente com experiências e com uma constituição de sujeito como uma Skywalker. Porque a pessoa que mais entendeu ela foi o Ben, o Ben Solo, descendente dos Skywalkers. Ela foi treinada pelo Luke, embora indiretamente. Ela foi treinada pela Leia. E aqui é muito legal, porque é a ruptura dessa metafísica, desse signo transcendental, justamente pela linguagem. É justamente pela fala, justamente por um termo, que acontece essa ruptura de, não, eu não sou aquele sangue que eu nasci. Não, eu não sou daquela família, daquele sangue, daquele legado. Eu não quero ser aquilo. Então, ela escolhe trazer, e esse aqui é um movimento, digamos assim, um movimento revolucionário, digamos assim, de dizer, não, eu não sou o Palpatine, eu sou Skywalker. E Skywalker, o que a saga me diz aqui, é que, para ser um Skywalker, eu não preciso nascer um Skywalker. Skywalker é muito mais do que isso, né? O Skywalker seria, cara, é a resistência, é o lutar contra aquilo que é errado, é fazer o que a gente acredita, é valorizar a experiência de vida que a gente teve, e por aí vai. Então, isso aqui é uma passagem bastante marcante, e é realmente o último frame do filme, a última fala do filme e tal. E aí, só para finalizar, o que eu trago como suplementação, como o Denny da diz, cara, isso aqui é uma leitura de Star Wars, ainda mais por essa abordagem pós-estruturalista, então assim, eu não acredito que é alguma coisa final, nunca é, ainda mais uma saga tão rica como Star Wars, é um ponto de vista, é um ponto de vista, mas é curioso como a gente vê essa mudança da saga, partindo de um mito de origem, que o que importa é o teu sangue e da onde tu vem, para o mito de construção de linguagem, e aí, por linguagem, eu entendo tudo, eu entendo que, assim, as coisas que a gente vive, as coisas que Ben, Kylo, Leia, Rey viveram, Luke, né, tudo que eles viveram é a linguagem deles, e isso constituiu quem eles são, muito mais a experiência deles, e muito menos a origem, o sangue, qual é a família, e tudo mais. Então, além disso, também é um movimento de estrutura binária, né, de bem e mal e tal, para um rompimento desses metarrelatos, que o Lyotard fala, para uma coisa muito mais aberta, de, poxa, cara, a gente tem a heroína, eu não gosto desses termos, mas eu entendo que são termos que caracterizam de uma maneira mais clara, né, a gente tem a Rey, heroína, que é, digamos assim, ela é a representante do bem e o representante do mal, lutando em conjunto, conversando, tendo até um, um relacionamento, isso é uma coisa impensável nos filmes anteriores de Star Wars, mas mais forte do que isso, é uma coisa impensável na jornada do herói. A jornada do herói não prevê heroína ou herói e vilão juntos, enfrentando um inimigo em comum ou tendo algum tipo de contato. A jornada do herói prevê herói e vilão se enfrentando. Por isso que eu acredito que uma leitura de jornada do herói, que é a leitura clássica dos Star Wars dos filmes anteriores, não dá conta dessa nova trilogia, né, por tudo isso que eu falei. E essa desconstrução, a gente percebe que elas são promudas pelas próprias personagens, né, pela forma que os personagens vão atuando, assim. E uma coisa que eu achava curiosa, assim, bom, eu estava super nervoso, super ansioso para os lançamentos dos filmes, todo e qualquer tipo de atitude que o Ben tivesse, que o Kylo Ren, o Ben Paulo tivesse, para mim seria extremamente verossímil, porque ele foi construído de uma maneira tão, tão, tão heterogênea, assim, tão, tão surpresa, que qualquer tipo de atitude que ele fosse ter, que os filmes mostrassem que ele poderia ter, para mim seria muito verossímil e seria muito possível, assim, seria muito tranquilo de acontecer e eu não me soaria de uma maneira forçada, exatamente pela construção que ele teve de, foda-se bem mal, escuto o termo, não importa bem mal, não importa a luz sombra, não importa a Jedi Skiff, o que importa são as mesmas cores, o que importa se eu quero viver e tal. Gente, é isso, é isso, agradeço muito aí a que estão com vocês, que eu dei, que é importante trazer. Cara, agradeço muito aí o momento e gostaria de trocar umas ideias aí com vocês, enfim, desculpas e spoiler, falei que teria, não tem como falar sobre sem spoilers, assim, acho sempre um barato falar sobre Star Wars. Mais uma vez, cara, quero agradecer o Rodrigo aí e trazer, porque eu acho que Star Wars é, embora seja espaço, edição científica, nave, não sei o quê, eu acho que é muito mais do que isso e eu acho que as melhores formas da gente conseguir aprender coisas, entender coisas e tal, são através das narrativas e das histórias. E quando a gente se depara com uma história que é bastante relevante e que tem uma penetração tão grande em todo mundo, como é a narrativa de Star Wars, presente em várias mídias e tudo mais, a gente consegue entender algumas coisas, alguns tipos de valores e consegue conscientizar, eu acho isso importante, de fazer as pessoas pensarem, eu não tenho dúvida que tem muita gente que viu esses nossos filmes e pensou assim, cara, a vida não precisa ser tão fechada, a vida não precisa ser só isso ou só aquilo, né? E acho que a narrativa, ela consegue de certa forma romper algum tipo de barreira, eventualmente até algum tipo de preconceito, né? E acho isso muito legal, assim. E parabéns, Rodrigo, pela iniciativa, assim, cara, barato. Ah, eu que agradeço, cara, foi um papo muito bacana, vou deixar os alunos perguntar aí, cara, porque eu fiz algumas anotações, depois eu quero passar pra eles daí. Podem ficar à vontade, gente, Pamela, Letícia, Vitória, Maria, Isadora, Ingrid, Eduardo, Carliara, fiquem à vontade aí. Acho que a gente não se dá conta o quanto o cinema é importante, né? porque acaba que hoje em dia, como a gente tem acesso a Netflix, a essas plataformas digitais, se torna uma coisa muito mais democrática e um meio de difusão de tantos discursos importantes que a gente não se dá conta, já é uma coisa comum, né? Mas se tu for pensar, por exemplo, o Star Wars, ele é uma narrativa apaixonante, porque ele traz tantos temas e é uma história que mesmo tendo outros filmes depois que acabaram abordando outra perspectiva, ele deu espaço dentro da narrativa pra isso, ele é uma história aberta, né? Então ele ampliou muito mais e de certa forma ele deu um direcionamento incrível nesse final do filme. Não, e olha só, cara, o que que dá pra... Cara, tem muita coisa aqui. Tem a questão toda dos rompimentos binários, de posições binárias desse sentido. Cara, tem a questão da... que eu anotei aqui do regime totalitário. Então, se for um tema de redação, dá pra citar direto, né? O senhor, tem até golpe de estado no Star Wars. Exatamente, cara. Olha só que riquíssimo. É, mas é ali na... Como é que é o professor? É o professor Alexandre, né? Isso. Tu conhece a saga, então se eu te falar ali no episódio 3, quando dá toda a questão da Ordem 66, a queda do Jedi, a queda da República, o que o Imperador Palpatine fez foi um golpe de estado? Sim. Pensa. Olha só que bacana, cara. Tem também... Pode falar, desculpa. E o golpe de estado militar, né? Porque ele mata todos os Jedi. Sim, os clones, cara. Usa os clones pra matar. Fez o próprio exército dos Jedi se voltar contra eles. Sendo que eles eram, né, soldados leais. E tem aquela questão, até esses dias eu tava conversando com o meu tio, ele falando, cara, os clones são do bem e do mal. Cara, depende da tua perspectiva. Eles servem à República. Eles não servem aos Jedi. Eles servem a algum exército. O exército serve ao país. Ele não é do bem ou do mal. Ele tem a propósito dele. Ó, a Isadora colocou aqui que não acompanhou a saga, mas achou muito boas explicações. Onde é que eu vejo? Não, no bate-papo. Se tu achar aí. E que ela, na verdade, fez várias anotações. E a Ingrid também colocou aqui que não acompanhou... Também não acompanhou a saga, mas ela ficou com vontade de assistir. Ó, que bacana. Cara... Até a gente que já assistiu todos e dá vontade de assistir tudo de novo, só de lembrar o quanto a história é boa. Você sabe aquela blogueirinha que tem? Tem uma blogueira que se chama Débora Ladinho, acho que é o nome dela. Vocês sabem? Conhecem ela? Isso. Ela usou o Star Wars em 2016 já, no tema de intolerância religiosa. Eu até tenho essa introdução que ela usou. Ela tirou 920 na época. E ela usa o Star Wars em 2016. Eu posso mandar também pra vocês. Parabéns pro... A aula estava maravilhosa, como sempre. A Vitória botou. Eu quero agradecer. Obrigado. E a Carliara botou eu também. Quero assistir também. A Isadora e a Carliara também. Olha que legal, cara. E olha só uma coisa que eu queria perguntar pra ti, Alexandre. Só pro pessoal ver se também entendeu da mesma forma, né? Porque o... Como é que é o nome dele aqui que eu anotei? Ah, o Anakin Skywalker, ele, na verdade, ele se torna o Darth Vader, né? Isso. Mas é porque ele perde a mãe. É um ataque de ódio que ele tem. E aí, tipo... Tem outros motivos, né? Tem outros motivos também. Esse é o primeiro, digamos assim. Sim. Eu considero esse como o primeiro grande motivo, assim. Mas então, mais ou menos, o ódio dele é justificável. Depende do ponto de vista. Pois é. É porque o que acontece de curioso no Star Wars, tá? Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. Pra quem é fã, tá? Olha que legal, cara. Cara, eu... O quê? Eu recomendo muito. Cara, esse livro aqui é demais, tá? Esse livro aqui é demais. Mas eu chamo ele... Pra mim, ele é a bíblia do Star Wars, sabe? Como o Star Wars conquistou o universo. Bom, você é cheio de notação aqui, né? Ele conta toda... É escrito pelo Chris Taylor, é um jornalista e tal. E aí, ele é... Eu entendo esse livro e o próprio Chris Taylor fala como se fosse uma biografia do Star Wars, entendeu? E aí, ele vai tentando entender e contando a história da construção de toda a saga, de início ao fim. Por quê? Como surgiram essas coisas e tal. O que ocorre é que Star Wars era somente um filme. Isso é importante dizer, assim, tá? Star Wars era somente um filme chamado Star Wars. É isso. Tanto é que era Guerra nas Estrelas no Brasil e tal. O que acontece é que fez tanto sucesso e foi o primeiro grande blockbuster, que houve o... É, daí é uma coisa curiosa, porque, tipo, o George Lucas faz o filme e aí ele assina um contrato dizendo o seguinte, cara, eu quero que todo o... A bilheteria pode estar com a produtora, com vocês, aí eu tenho um pequeno porcentagem, mas todos... É que o Star Wars é um case em diversos pontos, né? Então, aqui eu vou trazer um case de marketing, que é a minha área de atuação profissional. Ele faz um contrato dizendo que toda a questão de marketing, de produtos, que não tem nada a ver com o filme e bilheteria, é 100% dele. E aí, nunca antes tinha sido vendido alguma coisa, algum produto sobre um filme. E aí, o George Lucas decide fazer boneco de tudo que é jeito, roupa de tudo que é coisa. Já foi falado sobre a camiseta e o moleque do Star Wars, né? Cara, então, assim, o George Lucas, ele consegue comprar todo o direito do filme Star Wars, porque ele escreveu o filme, ele voando escrevendo o filme, só que ele não tinha grana para fazer, né? Não tinha como fazer o filme. Ele chegou numa produtora, agora eu não lembro qual é, o nome será Fox, eu não quero daí também dizer. Então, eles conseguiram e o dinheiro de marketing ficou para ele. O que acontece é que estourou, o filme estourou, foi um sucesso incrível. E ele lançou o bonequinho disso, daquele outro e ele ficou multimilionário só vendendo produtos. E aí, com isso, ele comprou de volta os direitos da produtora e fez os outros filmes, a sequência. E aí, quando ele lança o segundo filme, as pessoas chegaram no cinema, as pessoas não sabiam, elas chegaram no cinema e viram lá, o Império Contra Ataca, episódio 5, o Império Contra Ataca. Ali que foi definido que o filme anterior era o episódio 4. Entendeu? E aí, a sacada do George Lucas foi, ao invés de fazer 2, o normal seria, filme 1, filme 2, Star Wars 2. Não, ele faz o Star Wars 5. E aí, daí ele justifica na cabeça dele que ele tinha toda uma ideia de uma sexta logia e não trilogia, duas trilogias. A primeira vai contar a história do Luke Skywalker e a segunda lá vai contar a história do Anakin Skywalker. E é interessante porque é justamente no filme 5 que a gente descobre que o Darth Vader é o pai do Luke. Então isso faz um pouco de sentido, né? Então assim, no filme 5 ele revela, o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker, desse herói aqui. Cara, lá na frente, em algum outro momento eu vou contar a história do episódio 1, 2, 3. E realmente lá na frente, porque olha só, o primeiro filme é de 77, o segundo é de 80, o episódio 5, e o episódio 6 é de 83. O episódio 1 só é feito em 1999. Então dá 16 anos de diferença de lançamento. Ele fala, porque o Diogo falou, ele só ia fazer a trilogia inicial, né? 1, 2, 3, quando tivesse uma tecnologia capaz de colocar na tela tudo que ele imaginava. Então ele, foi difícil trabalhar com o George Lucas, entendeu? Então é isso. E aí o que acontece é que o episódio 1, 2 e 3, a gente já sabe o que vai acontecer. Perde um pouco de ineditismo, entendeu? Tu sabe que o Anakin vai virar o Darth Vader. então tu sabe que isso vai acontecer. Tu vai ver o filme pra ele entender por que aconteceu, como aconteceu, né? Então, o que eu cito da questão da mãe e tal é um ponto que pra mim é marcante na narrativa, assim, sabe? Mas há muitas outras questões disso. O que eles tentam de certa forma é mostrar que há motivos do Anakin ter se tornado esse monstro do Darth Vader. Só que obviamente ele cruza todos os tipos de barreiras, assim, né? Tanto é que ele destrói a Academia Jedi, onde só tinham crianças. Ele vai lá e mata todas as crianças como um dos últimos um dos últimos um dos últimos ações, assim, né? Antes de antes de virar o Darth Vader em si e tal. Beleza. É bem legal, cara. E os episódios um, dois, três são bastante políticos, assim, cara. Acho que é o Eduardo que falou, né? Sim. O episódio um, dois, três são muito políticos, cara. Não sei se tu conhece a Disney, agora ela comprou quando ela comprou os direitos. Existe uma série que eu levo quando eu era piaca, que era Star Wars A Guerra dos Clones, que era um desenhinho animado, animação. E ela mostra todo o período ali dos três anos, mais ou menos, da Guerra dos Clones. E daí tu vai vendo a evolução dos personagens dentro do desenho. O Anakin, muitas vezes, ele tá no meio da guerra, ele mata. Então, ele sempre teve uma questão de ser igual um soldado, sabe? Ele não foi muito pro lado da paz como Jedi. E ele, toda vez que ele queria fazer o bem, às vezes ele acabava fazendo o mal, muitas vezes. Pra ajudar os amigos, ele fazia o mal, entende? E isso que vai levando ele, depois, influências e coisas do Imperador, vai levando ele pro lado, cada vez mais, pro lado sombrio. E voltando pro assunto do Star Wars, desse desenho, eles fizeram uma última temporada pra encerrar, agora acho que foi esse ano, ano passado, que lançou. Naquele Disney+, lá nos Estados Unidos, mas já tem na internet e pirataria tem até pra olhar. E essa série, ela mostrou o arco final, né? Da Guerra das Clônicas. E quando a gente vê o filme, se tu olhar juntamente com o filme 3, os arcos, que ele tá ali enfrentando Nobuan, tá dando tudo a matança no Tempo de Jedi, tu vê os personagens principais no desenho também acontecendo a mesma coisa. Então, eles juntaram, sabe? É canônico, no caso, o desenho também. Sim, claro. Mas é bem interessante. Ó o Eduardo, tu se questionar, se tu questionar, por exemplo, assim, clones. Eles foram clonados lá do Caçador de Recompensa. Eles foram treinados pra enfrentar o exército separatista, né? E tu pensa assim, qual é a missão do soldado? É proteger a nação e o país, né? Pra eles era aquilo ali, o que eles sabiam fazer. Muita gente questiona, ah, por que que os clones mataram o Jedi todos? Eles seguiram a ordem, a ordem 66. Daí eles botaram aquela ideia que eles tinham um chip na cabeça, que eles eram controlados, por isso que eles fizeram. É claro que isso aí é verdade, no caso. Até foi mostrado nesse desenho. Mas daí tu pega os personagens principais do desenho, dessa animação, que é o Hex lá, que é um clone, a Ahsoka, que ela não é mais Jedi, e tu vê como, tu não precisa ser exatamente o teu propósito de criação, sabe? Tu pode ser o que tu quiser. Até um soldado, ele é um capitão do exército da república, e o cara se torna um rebelde depois lá nas próximas filmes. Tem outra animação também, aquela Star Wars Rebels, que é da Disney também. Ele aparece, ele é anos mais tarde, mais velho, e ele ajuda a rebelião. O Clone Wars é todo evento, tem que ver. O Rebels vou assistir. É, é bem interessante, assim, não é, ele seria mais um, vamos dizer que um spin-off, mas ele tem a ver com a história principal, alguns personagens, né, Ahsoka. Ele tem muito a ver com esse Clone Wars, né? Ele seria tipo a continuação quase direta. Sim, sim. Cara, um filme muito bom. Cara, pra mim, um dos melhores filmes do Star Wars é o Rogue One. Tu deve ter assistido. Que mostra ali, né, como eles conseguiram o plano da Estrela da Morte. Eu acho que o Rodrigo ia gostar desse filme. Qual é o filme? Ele pode ir. Rogue One. Vou colocar. É um spin-off, sim, né? Pena. É, mas ele é canônico também e tal. Tu pode assistir ele solto, não precisa ver toda a saga, entendeu? Porque aí ele mostra uma questão muito humana. É guerra, entendeu? É guerra. Os bonzinhos matam, os mauzinhos matam mais ainda. E eles vão numa missão suicida, vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. e mostra uma atualização, eu vejo muito como uma atualização dos dias atuais, assim, sabe? Do Star Wars, assim. Seria o Regen Swan. Oi? Regen Swan. Rogue One. Não, eu vou escrever aqui. Isso, bota no bate-papo ali. Esse filme é mais novo agora, mais novo. Sim. Regen One. Ó, dica então. Gente, tem mais alguma pergunta aí, meus queridões. Ô, senhor, tu não gostou da última trilogia, né, nova? Eu fico assim na meia. É. Não, eu adorei. Eu fiquei, assim, um pouco pé atrás com a questão da volta lá do Imperador, mas, né? Sim, eu acho que eles se perderam aí. Não, eu acho que eles se perderam em vários pontos, assim. Pra mim, o melhor filme é o oito. Eu gosto muito da ideia de qualquer um poder ser um herói, entendeu? Eu acho que seria uma baita... Eu não gosto da Rey Sephira do Palpatine. Também não, na verdade, tem até teoria já aí. Mas, eles mexeram, assim, ó, é complicado, eles mexeram numa coisa que é muito forte, que é o cano de Star Wars, assim. Cara, esse livro aqui que eu citei mostra a potência disso, sabe? por exemplo, tem, meu, tem milhões de pessoas que se unem no mundo, assim, pra comemorar e tal, sabe? E aí, quando eles rompem, quando eles apresentam o look dessa forma e tal, cara, muito desses caras se voltaram contra, né? E aí, uma coisa também que é importante ser dita é o seguinte, cara, os fãs de Star Wars, de uma maneira, é difícil falar de uma maneira geral, mas muito dos fãs de Star Wars são extremamente fechados, conservadores e tudo mais, a ponto de, por exemplo, criticaram muito a Rey, ter uma protagonista mulher, criticaram muito o Teufin, que é um personagem negro, criticaram muito a Kelly Mary Trump, que é uma oriental, que ela aparece a partir do filme set, ela teve que sair das redes sociais, porque começavam a xingar ela, coisas absurdas, assim, entendeu? Então, porque as pessoas entendem que o Star Wars é delas, né? Só que de uma maneira extremamente fechada, totalitária, preconceituosa, então acho que isso é mais relevante ainda a gente mostrar e, enfim, trocar esse dedo na ferida de que, não, cara, a história Star Wars mostra exatamente o contrário, entendeu? Mostra exatamente o contrário de que a gente deve ser tolerante, de que a gente deve entender o outro e por aí vai, sabe? Por isso que eu gosto desses novos fins dessa questão de quebrar um pouco, porque se a gente for analisar mesmo, assim, no mundo de hoje, cara, os Jedi não fazem sentido, eles são muito preconceituosos, o Jedi em si, o que a gente tem como o bom, no mundo de hoje, cara, eles seriam cancelados no mundo de hoje, o Jedi seria cancelado. Por isso é importante... O conservador, de certa forma. É, por isso eu acho importante essa atualização da franquia, né? Porque, cara, passa-se valores muito legais, assim, e Star Wars também é uma saga, tu comentou, o teu tio, né? Cara, Star Wars é uma saga de passar bastão familiar, né? Sim, ele, a gente joga jogos online, tem vários jogos Star Wars, né? E ele conhece sim, mas não é a fundo, só conhece o principal, assim. Falei, cara, olha, quem sabe tu olha de novo, daí se tiver alguma dúvida, pergunta, te dou uma mão, hein? E daí ele, tava olhando recentemente ter as prequels, né? Isso. Isso é muito legal, entendeu? Tu juntar a família pra assistir um filme, entendeu? E aí, porque o pai, a mãe, viu o filme no cinema, ou viu, sei lá qual filme. Cara, eu tenho uma vizinha minha, uma gurazinha, assim, é praticamente minha irmã, ela ama Star Wars, isso é muito legal. E eu entendo que pra ela é muito importante ter a Rey ali, sabe? De se ver, ter alguém, ter alguém mais próximo a ela, sabe? Ter uma menina ali sendo uma heroína, empunhando o sabre de luz e tal. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, por essas coisas, assim, eu acho essa trilogia, esses novos filmes muito legais, muito bons, sabe? nesse sentido. Então tá, gente, mais alguma pergunta? O Eduardo gostou, né? É que é um, dois e o três, né? Ah, eu falei que ia vir aí, eu acabei chegando atrasado. Não, bem tranquilo, cara, não tem problema. Cara, se ninguém mais tem pergunta, eu acho que... eu vi a última... Pode falar, desculpa. Só ia falar que a última coisa que eu tinha visto da Disney é que eles não iriam fazer mais filmes da saga Skywalker, mano. Ué, por quê? Que, tipo, terminou ali, o episódio 9 foi o último. Foi, tipo, o encerramento agora, das três trilogias, né? Não sabia disso. Então tá, cara, assim, obrigado. Eu queria, assim, primeiro, cara, dizer que a minha cabeça tá fervendo aqui, porque é muita coisa. Numa redação dá pra aproveitar, assim, ó, cara, Star Wars tem muito tema, quase todos se encaixam ali. Se a gente pegar toda, todas as sagas, todos os filmes, tem muita coisa que se encaixa. Eu fiz algumas anotações ali, vi a maneira como ela usou, mas, cara, tem dogma, tem golpe de estado, como o Eduardo falou, muito legal a contribuição dele. Tem, a teoria do Stuart Hall ali, que o cara, o sujeito pós-moderno tá sempre em construção, tem a quebra desse binarismo de bem e mal, né? Mocinha e vilão. Que isso, Alexandre, inclusive, cara, eu queria dizer que tem muito a ver com o romance contemporâneo, né? Que é exatamente a contribuição que tu deu ali do Balma, né? Que o personagem do romance contemporâneo, ele não pode ser mais aquele cara que tem um grande emprego, que a família é abastada, tu tá entendendo? Ele tem que ser aquele cara que é fodido, né? Com perdão da palavra, desculpa a palavra, mas tem que ser aquele cara que se fode a vida toda e ele é um cara com uma fala não continuada, então, esse cara que é o romance do fracasso. Como tu disse, ele do Star Wars, o romance do fracasso, nem sempre ele vai ter, lá no final, ele vai, na verdade, ter a glória, é o fracasso, ele termina, às vezes tem romance contemporâneo que eu leio, eu falo, os caras vão odiar isso aqui, porque no final, ele não tem a glória, ele vai lá e a vida é fracassada, porque a vida é assim, né? Então, é muito legal, cara, eu fiquei assim, impressionado com a apresentação, porque o Star Wars, ele é, cara, dá pra fazer assim, ó, olha, nos temas do Enem, pouquíssimos... Professor... Por favor, desculpa. Não, eu ia comentar aqui, e isso acontece também na vida real, porque é como tu perceber a relação do trabalho do artista, de toda... Ou seja, na música, por exemplo, o Tim Maia, com a pessoa que ele é, entre aspas, sabe? Exatamente. Se tu for pensar no Tim Maia, ele tem uma obra fantástica, eu sou muito, muito, muito fã, e só que ele não era uma pessoa tão, sabe, que tu pode exaltar, assim, mas ele era um ser humano, entendeu? Exatamente. Então, eu tava comentando com o meu pai outro dia, por mais que ele tenha sido um ser humano falível, bom, como todos nós somos, mas ele era famoso, então parece que isso se amplia, né? Verdade. Ele fez uma obra fantástica, e a obra dele vai estar sempre aí, vai sempre permanecer. Verdade. Perfeito. Perfeita a colocação, vocês estão demais hoje. Cara, eu queria agradecer muito a presença de vocês todos, demais, obrigado. alguns já foram, né, o Jai já foi, eu acho que só o Jai, mais alguém que eu não consigo... Eu queria trocar uma ideia com o Jai, ele me abandonou, cara. Ele te abandonou, saiu já. A Carliara botou, obrigado pela aula, muito boa, é isso que eu queria dizer, Alexandre, brigado demais, cara, demais, eu adorei, cara. Assim, aumentou demais a minha visão, e dá pra usar em muito tema, e eu queria, se o pessoal quiser fazer um agradecimento aí pro Alexandre, fica à vontade, pode falar, Pamela, se quiser. O pessoal tá mandando ali nas mensagens, ah, mas eu adorei, eu adorei, eu queria os slides depois. Claro. Eu tirei alguns, eu tirei alguns prints de algumas partes, assim, mais teóricas, porque eu fiz jornalismo, né, então, alguns nomes aí, bem que eu conheço, né, o que eu menos conheço, talvez, é o Sucir, porque não é tanto da parte de letras, né, é mais jornalismo, mas a base teórica é bem parecida com a da publicidade, né, então, ah, eu adorei, e vi muito dos conteúdos que eu vi em faculdade aí, né, pelo menos por cima, assim, ainda mais junto de Star Wars, eu adoro essa parte de, de tu poder pegar teoria e juntar com alguma coisa que tu gosta, né, em filmes, com histórias, com, eu acho que esse é o grande barato de tu fazer monografias e artigo é uma coisa mais chata, né, vamos falar a verdade, que é uma coisa mais restrita, né, mas tem que fazer, não pode escrever tanto, é, é necessário, mas essa parte de monografia, de poder desenvolver e realmente usar as teorias no dia a dia, acho que é, é incrível, e obrigada, obrigada pela aula. cara, cara, eu tô bem contente, cara, que legal, que legal, foi um barato, falei pro Rodrigo que eu ia curtir muito, assim, não sabia se eu conseguiria contribuir com alguma coisa, mas eu fiquei contente das pessoas falando que estão afim de assistir Star Wars, então é legal, sempre bom disseminar a palavra de Star Wars, sempre importante, pregando aqui, né, estou pregando a palavra de Star Wars, mas acho que, acho que é uma história muito rica, que contribui muito o nosso entendimento de mundo, e é divertido também de assistir, tá, legal, quem não gostaria de ter um sabre de luz, cara, nossa, um sabre de luz e uma nave, imagina que legal, cara, poxa, e, talvez enfrentar o Darth Vader não seria tão legal, tá, mas tranquilo, acho que a gente tem os nossos Darth Vader no nosso mundo, né, também já tem uns, já tem umas figuras meio que, quando vê, tem uma figura aí que, o Darth Vader era fichinha para eles, mas tá, mas cara, eu agradeço muito, eu agradeço muito, a troca, gente, muito obrigado, cara, foi bem legal, bem legal mesmo, pode chamar mais, Rodrigo, tamo aí. Tá bom, pode deixar. Então tá, gente, bom final de semana para vocês, obrigado pela presença de todos, mais uma vez, obrigado Alexandre, foi um grande prazer, vai estar disponível aí no meu canal no YouTube, eu boto sempre as aulas, e boto no Instagram também, quem quiser acompanhar, fica à vontade, tá bom? Sábado que vem tem mais, e sábado que vem, se eu não me engano, é o Jaime, o Jai vai falar, deixa eu só ver aqui para falar para vocês, sábado que vem, é o, deixa eu ver aqui, se é o Jai, sábado que vem, tá, sábado dia 5, Alexandre, sábado dia 5, Alexandre, e sábado dia 12, é o Jai, o Jai tem mais uma pesquisa voltada para ebook, Kindle, essas coisas, né Alexandre? Sim. Tá bom então, beleza, bom final de semana, gente, se alguém quiser os PPT, eu gravo em PDF, posso mandar aquele que tu me mandou, Alexandre? Claro, eu ia te mandar agora, mas eu lembrei não, eu te mandei ontem. É, tu me mandou já, quem? É o mesmo nome, sim, eu dei uma adaptada da apresentação que eu tinha. Sim, tranquilo, quem quiser pode me pedir ali que eu gravo em PDF, mando daí os slides para vocês, beleza gente? Obrigado pela presença, bom final de semana. Tchau, tchau gente.